Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Doentes e seus desenhos doentinhos? Bom, é do canal lá do Kaka Psycho, já tem um tempão que a gente não viu um vídeo dele e foi sugerido por um dos membros do canal e esse vídeo parece que já tem um tempinho já, mas eu vou assistir aqui com vocês agora Bom, essa parada de desenho eu acho bem interessante, tá ligado? Já teve uma época da minha vida que eu ganhei dinheiro fazer um desenho na época do colégio mas agora eu sei que realmente tem pessoas que são meio lelê da curcas, tá ligado? E aí transmite a sua alelicidade de cuca para o papel Então, vamos ver essa parada aqui pra entender melhor, beleza? Com certeza! Antes de pôr, pode deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Ei, tesapoderosa Black Shark está aqui de sininho, mano Pra vocês beijarem à vontade, continuem me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta Valeu, guai! Alexandre Maria Vou botar esse cópia barata aqui, minha vez Como é que é esse? Ah, tá, eu tenho que desenhar Desenhe uma cena pra que descreva Pô, alô? Ai, ai, ai Você tem que rezar três ave marinas Tem que fazer o pezinho aqui? Olha só, pai, parai, virou cabeleireira? Oxê! Caralho, é uma cena de filme? É isso que eu tenho que fazer? Não entendi ainda, mano Uma cena que você quiser, bora! Beleza, então Ai, ai Tô indo, ó Tô indo! Como é que pinta? Deixa eu ver... Barril? Não, não é barril Barril? 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 Ele não tá desenhando isso, não Isso aqui é no mínimo arte, velho Ah, pode pô... Tá fazendo propaganda aqui por quê? Ei, foi bom Pô, pô, pô Tô aqui, viu? Cuidado Arthur Duval, velho Porra Duval do canal Mamãe Fala Não é possível que o meu vai ser o pior, mano É impossível, velho Ah, eu confio Tá acabando o tempo Porra Tô acabando, tô acabando Acabei já Vou acabar em três do... Acabei Pronto, acabei também Nice Vai tomar no cu, velho Não, isso aqui vai chegar uns 500 Isso aqui, cara Coisa horrorosa, manhã Isso aqui Ah, pera, eu não fico vendo Eu só tenho que lembrar É Lembrar, tem que lembrar Alguém recebeu pinto aí Que eu recebi dois aqui, mano Eu, hein Filha da puta, mano O objetivo é eu, tipo Eu fazer o desenho igual É É, tipo, replicar, tá ligado Eu esqueci o que eu vi, mano Já que eu esqueci uma boa parte Cara, mas o desenho que eu recebi Tinha tanta informação Que parecia um filme, mano Ai, fodeu, vai acabar o tempo Já? Caralho, do lado Caralho 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 Pera, eu não lembro Se tava segurando alguma coisa, velho Nossa, eu quero muito saber Quem foi o doente Que fez o primeiro desenho Que eu peguei, cara Não, mano Se for o que eu tô pensando Acabei, acabei 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 Ah, mano, vai tomar na conta Por que eu tenho que desenhar isso aqui, velho Mano, é muito rápido, velho Nossa, que coisa feia Mano, que me cativa isso, maneiro É, o gráfico Ah, tá Cara, eu recebi eu, mano Eu recebi eu também, velho Que porra é Ô, na moral Isso aqui foi o Casca que desenhou Eita Não, pera aí Como é que eu vou lembrar isso, mano Nossa, o tempo vai acabando Enquanto você tá pensando, velho Mano Talvez não tivesse isso aqui, mas Mano, será que isso aqui era Que porra é essa Porra, eu consegui até, velho O tempo já vai passando Enquanto você memoriza, velho Caralho, mano, que louco Meu Deus do céu, cara Que que é isso, velho Eu recebi o teletombo em tudo, velho Eu recebi o tiba Eu tenho quase certeza que é o tiba Ainda dá pra perceber, mano Caralho, mandei muito nesse desenho Não, não deu tempo, velho Mano, que louco Que porra é essa, mano Eu peguei o tiba, mano Outro? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Segue o roteiro aí, porra Relaxa aí Mano, eu não sei que porra é essa, velho Eu vou desenhar uma chave Ah, eu tô acabando O que que é isso? Cara, o que que é isso? Pronto Desenha o tiba, mano Eu não consigo completar um desenho, cara Eita, pera Tá Sonic bugado, mané Pera, vou fazer isso aqui, ó Pronto, dá pra você ver o que que é, mano Que coisa horrível Ah, manda, daria pra ter feito alguma coisa melhor Que isso, mano Meu Deus, meu Deus Não dá tempo pra fazer nada Acabou já É a última aí, acabou Eu quero ver o que que é, mano Sai, mano Foi o que eu desenhei Aí eu fui lá Mano, eu não fiz que burro Mano, eu peguei o pinto, mano Quem é Joelma baiana? Quem é Joelma baiana? Sou eu, sou eu, sou eu Tá, o Casca foi lá Olha esse desenho Parece um sininho Esse é o pinto, mano Não, relaxa Esqueceu tudo, né? Não, não é possível que tu botou um pinto Se tiver botado dois pinto Eu vou ficar aí pensando Olha o Teleton Eu falei que tinha o Teleton pinto tudo, mano Como que o Casca não botou o pinto, velho? Era a parte mais importante Não, mas ele botou de volta É verdade Ah, é isso Era isso Por que é isso, mano? Não dá É outro Que que é isso Tem que ver, cara Que perigo feio, mano Eu gosto de que o pinto ainda é parte do desenho Ele sai, mas ele voltou Tomou por cima É o Teleton pinto maior, mano O Teleton pinto É pra tentar, mano Que isso, mano Meu japonês É que ele deu pra fazer o olho, cara Me pergunto por quê Ai, mano Aí o que eu desenhei Ó, vou explicar, tá? O que que foi Era pra ser o Neymar Era essa merda, mano Era pra ser o Neymar Gente, esse era o Tiba com o tempo, tá? Não, pera Era o Neymar com o Silvio Santos, isso? Isso, isso, Neymar Eu pensei que era Eu pensei que era Super 11, velho Porque a bola tá pegando fogo, mano Foi essa merda que eu recebi, velho Desculpa, que eu fiz Que eu troquei o microfone de mão Mano Por um momento eu tava achando Que alguém fez uma Um desenho Um símbolo do PT pegando fogo O Brasil ali em cima Fazendo meio que uma alusão pra política, tá ligado? Sei lá, uma parada assim Eu pensei isso na hora Ó, meu, até que deu Depois eu sabia A bola, foda-se Eu sou minimalista, entendeu? Ué, cadê a bola? Mano, foi do Neymar jogando com o Silvio Santos Com dois caras comemorando o Brasil Olha quem tá de volta Olha quem tá de volta Dois caras comemorando o Brasil Com pau de fora Aí, ó Eu comecei esse, ó Vamos ver, vamos ver Nossa Foi essa merda que eu recebi, velho Eu não lembrava se ele tinha algo na mão Eu não lembrava se ele tinha algo na mão Eu não lembrava se ele tinha algo na mão Pô, imagina a lista até agora Eu acho que eu vou receber outro no casco, mano Eu tenho certeza Olha o que vai, velho Ah, eu tentei, velho Ai, caralho Meu Deus A pessoa tá murcha. Murcha é o Cascão, hein? Vem aí. Vamo lá, eu tô meio espalhada. Ó! Ó, eu recebi ela. Ó, eu recebi ela. Jack Shawn, sei lá quem é dela. Degradei na Juliette. Caiu um pouco o nível aí. Mano. Ele caiu o Cascão. Ele caiu o Cascão. Por que que o Cascão tá amarelo, cara? Tinha que ser o cara que tem problema com cor, né, mano? Nesse cara dele. Ai, ai. E esse é live! Mano, o pior é que eu descobri que isso era o Tiba ainda, eu falei que parecia o Tiba. Nossa, brigou. Claro mesmo. Não deu pra fazer a boca, mano. Não deu pra fazer a boca. Nossa, acho que foi você que fez esse, cara. Não dá tempo, cara. Não posso falar muita coisa, não. Olha aí, meu Deus! Eu me dei errado. Eu tive problema com cor, né, cara? Ai, cara, o que que é isso? O cara errou com o cabelo, velho. Ah, eu não quero nem ver, mano. Isso é o do Casca? Niano, eu recebi um desenho desse, cara. É o John. Esse eu não lembro de responder. O que é isso, mano? Ah, eu recebi isso, mano. Nossa, mano. Caraca, mano. É do nada, mano. É do nada, mano. O que é isso agora? Nossa, assim... Caraca. Ah, mano. Merda, mano. Onde que está na escuridão? Meu Deus do céu, velho. Pô, você ainda não me convence. Aí ficou na hora. Olha lá, olha lá. Nossa. Opa. Mano, foi isso que eu recebi, velho. Está correndo rápido, mano. Está correndo rápido, mano. Está correndo, está correndo. Está correndo rápido, meu. Criativo, criativo. Criativo, criativo, criativo. Está criativo. Bora outro modo, deixa eu ver como é que troca o modo. Vamos de animação. Nossa, de animação, bota o de animação. Bora de animação, bora de animação. Olha, só para não dar merda, porque a gente foi gravar com o Ícaro e ele entendeu outra fita. É para um continuar a animação, o desenho do outro. O Ícaro vai fazer outro desenho, então é um cara correndo nada de casa. Eu não sei o que desenhar, velho. Fazer um bonequinho bem simples aqui, ó. Vou bater para bater no Chiba aqui, mano. Chiba está com um cigarro, parece um T-Mac. Ai, o telefone. Ele está concentrado mesmo. Tá, está bom esse aqui. Puta que pariu. Que merda é essa? Que merda do céu, cara. O desenho fica no fundo, mano. Tá, beleza, beleza. O desenho continua, rapaziada? O desenho continua? Continua, é para tu desenhar um frame. Ah, tá, desenhar outro frame. Não precisa desenhar tudo de novo, no caso. Não, é um frame diferente. Ah, precisa? Você é maluco? Aí foi mal. Eu não entendi. Ia ficar só um traço do Chiba se não fosse... Não tem sentido nenhum. Ah, galera, vocês tentam que não caberam do maluco, velho. Vai acabar o tema, velho. Perder o maior tempo comentando. Terminei aqui. Eu dei uma boa sequência porque eu recebi aqui. Eu também dei uma sequência meio... Caraca, mano. Eu ia botar uma mulher complicada aqui. Mano. Que porra de desenho é esse? Como é que vai animar isso, velho? Olha, que cunho do céu. Ah, entendi o que que é. Por que que minha bunda tem asa, mano? Jesus Cristo. Eu peguei uma que está rolando, tipo, alguém correndo. Só que eu não sei se ele está indo para trás. Eu estou comendo ele para ele voltando. Ai, mano. Matei o homem aqui. Não, só uma dúvida, eu tenho que pintar em cima do que já está desenhado, é isso? Casca, o que está embaixo é o último frame. Você tem que desenhar por cima para fazer a continuação. Isso, caralho. Ah, eu estou fazendo merda, velho. Ah, mano. Você vai estar terrível no final. Carro, 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 casa. Que merda é essa, velho? Dessele a minha cabeça com a terra, mano. Nossa, cara, eu acho que essa animação ficou horrível, cara. Eu estou achando que isso vai ficar terrível. Eu acho que eu pulei uns 10 frames, cara, dessa animação. Caraca, mano. Estou tentando dar uma continuação aqui. Eita, poxa, o que é isso? Mano, quem que fez isso aqui? Mano, na moral, quem que fez isso aqui, velho? Quem foi o arrombado? Ai, ai. Que cara esquisito, está indo sozinho, velho. Que eu, hein? Está se divertindo, menino. Quem que foi o arrombado que fez isso aqui, velho? Nunca vi tanto bonequinho de palito. Mano, não tem como... Como que funciona isso aqui? Já sei o que eu vou fazer aqui, hein? Mano. Até agora eu não recebi um, tipo, que eu acho que seja do Casca, porque está tudo... Tem desenho aqui ainda. Ah, tudo está bem feito, então não é meu, né? Não, não é isso. Que merda é essa, velho? Mano. O problema é que eu não estou conseguindo identificar o que está sendo os desenhos, velho. Eu estou achando que nenhum vai fazer sentido. Mano, se tiver um que o personagem faz um movimento direito, eu vou ficar impressionado. Então, eu acho que vai nada fazer sentido. Acho que eles só vão teleportar. Eu vou ficar parado. Dependendo do Casca, eu acho que o desenho só vai ficar parado. Aí, acabou. Agora foi, agora foi. Olha como ficou essa animação deles aí. Oxe, eu não lembro de ter visto nada. Nada parecido com isso, mano. Ah, mano. Eu queria tanto que esse aqui chegasse e alguém batesse o negócio na cabeça do time. Era tão simples, mano. Eu fiz isso, cara. Mano, olha quem é o próximo. Tchau, mano. Ah, não. Não, cara, só que você escreveu. O cara é tão simples. Eu trouxe um bom bagulho no back. Eu acho que eu entendi agora, mais ou menos. Eu não estou aqui. Não, mas pode também, pode. O cara não entendeu o que tinha que fazer, cara. Mano, esse salto na animação. Pelo menos fez o que eu queria, cara. Bateu o negócio na cabeça do time, só que ele desviou. Desviou, não. Era isso. Mano, eu meio que dei continuação assim. Só que eu achei que ele era loiro. É mole. Olha, mas ele bateu aí no final mesmo. Não, sério, o que é isso? Isso é o primeiro desenho. Como que isso é o primeiro? Mano. O que foi isso, mané? Ah, mano, eu fiz errado, certeza. Já foi isso que eu recebi. Caraca, que bosta é essa, mané? Socorro. Do nada, mano. Se fodeu. Tô vindo. Por que que eu tô loiro? Caraca. Caraca. Caraca, o que que eu fiz? Eu fodei isso aí, cara. Caraca. Que roda, mano. Que roda, ele já é explosiva, velho. A mano, isso vai ficar aí, rapaz. Isso vai ficar doentio. Ai, cara. E eu que deixei. Não, eu transformei, o segundo eu já fiz isso aí, ó. Eu acho que eu peorei, mano. Eu acho que eu peorei, mano. Ué, caraca. Ué, mãe? Caraca. Olha que roda, cara. Não, 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 não. Caraca, mano. Que merda. Olha que roda, bicho. Que errado. Sai a outra. Ué. Mano, que erro. Tá jogando o meu bicho. Ó, mas a onda mexe, ó. A onda mexe. Mãe? Mãe. Caraca, que maluco. Puta, isso que pariu. Tiveira só fazer a mão pra frente. Morreu. Cara, alguém colocou uma pessoa dentro do cu do site. Olha aí, olha aí. Olha isso, mano. Nem dá mais pra perceber o que é aquilo. Mano, olha isso. É fã da Juliette. Que renda, mano. O chão voltou. Mano, olha o que o cara é... Que isso, cara. O cara é roubo o dedo, né? Aí, aí. O cacto entrou. O cacto entrou, velho. O cacto entrou, velho. O moleque ali atrás, ele só some, ó. Ele tá vivo, morre e some. O cacto entrou perfeito. Ah, vamos ver essa porra aqui. Ah, velho. Ah, era ele que tava sucumando. Eu ajeitei, eu ajeitei, ó. Aí, aí, beleza. Aí eu fiz o segundo frame. Ele solta e volta. Tem cara que tá chegando pra tomar o... Começou a dar errado aí. Ah, pera. Que? Você fodeu. Foi pra isso. Que isso? Mano, isso chegou pra mim também, velho. Meu chão. Cheio mamar. Quê? Meu mamar com a cima, né? É só continuar. É só continuar. É o seguinte que o bonito vira. Eu acho que é a vez. Que isso, cara? A mamada, mano. A mamada, mamada. Mamada animada. Mamada animada. Nossa, cara, eu fiz o bagulho da hora. Talvez isso aqui dê certo. Voltou a bola aí, mas... Caralho. Olha agora. Olha o que que eu fiz agora. Tá, poxa, mano. Voltou no tempo. Ah, vai se foder, cara. Vai se foder, cara. Ele cagou, animação. Que explode de volta. Eu pensei que ele tava nascendo, cara. Morreu de novo. É antigo que eu disse. Cacaguê. Mano, ia dar certo, ó. Explodir. Ia dar muito certo, velho. Ia ficar muito maneiro se desse continuação. Mano. Baneiro. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Saico. O Kaka Saico, no caso, né? Antigamente era Saico Jogo. Acho que ele mudou o nome aqui. Eu lembro do... Eu não sei se esse daí é o outro canal dele. Ou se aquele ainda existe com esse nome que eu conheço. Sei lá. Mas tá aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, cara. E, mano, é muito legal esse... Acho que é Gart, né? Se eu não me engano. Acho que eu já usei ele uma vez ou duas. Eu não lembro aonde agora. E me deu até umas ideias aqui, de repente, de fazer isso em live com vocês. Sei lá. Fazer uma call, sei lá. Enfim. Ia ficar um negócio bem... Da hora, mano. Na moral. Cara, eu curti aqui o vídeo dele. Se vocês quiserem mais vídeos do Saico, bota nos comentários aí pra gente poder ver juntos, tá bom? Já tem um tempinho que a gente não vê algum vídeo dele. E eu acho bem legal e divertido os vídeos dele também. Então, deixa nos comentários aí pra gente poder ver juntos, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, tá bom? Me diverti pra caramba. Ari demais aqui. Os caras são muito loucos. E são meio que fissurados pelo Bilal. Mas, enfim. Tá parecendo até aquele maluco daquele filme que eu esqueci o nome de novo, mano. Que também desenhava Bilal. Mas, enfim. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.